Não tens que perder pra dar valor, mas é claro, tens que dar valor pra não perder Como é que é possível cumprir casa, limpar e dormir em catené Como é que é possível cumprir caro, nem bicicleta em catené E absurdo, não falha o curo, a mim nem cobre em catené Falo como é que é possível emprestar o dinheiro, sem emprego em catené Mas como é que é possível domar, se eu não mostro ambição E claro, digo, nunca ser sincero com mim, sincero Baby, nunca tem outro jeito Minha mão cai em essa costa E cai em essa saca, precisa aposta com o fim de cola Minha mão cai em essa costa E cai em essa saca, precisa aposta com o fim de cola Vou jurando, falando com o mar, com esse time, baby Mais cargo com este cargantão Nunca pudi Você vê tudo como contar sobrevivi E na coita dessa, que a mim criado, tô com o que ele se Compañalás com uma canção, que a mim nem tô falando Talvez um dia até acabar, me deram também um dia até acabar Mas se eu não vi de escudo, vim a roubida nos planos Planos E cai em essa saca, precisa aposta com o fim de cola Minha mão cai em essa costa E cai em essa saca, precisa aposta com o fim de cola E aí Dama nunca misto nem confusão Para criar na bo mente ilusão Nem se não dia cedo vai de bom ladrão Mas com a bomba em cana futa nem tostão Do que toma tom, cedo bom Que certinha não tem nem noção Aos misto funde luz em minha corção Pra poder iluminar o que eu vou ambição Imaginou a mira e coitade Da matando a sunha só com o Ferrari Se decide andar na bugate Basta borda programado e tem o mate Tudo marca de sapato, roupa e miste Canta cuti, samsung, só iPhone Conforto para o que eles são no restaurante E cai em falta de cibi e senta farida Minha mão cai em essa costa E cai em essa saca, precisa aposta com o fim de cola Ei Minha mão cai em essa costa E cai em essa saca, precisa aposta com o fim de cola Ei Alcina produção A bientôt Música 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 Música